Olá, este é o Por Dentro da Política Especial, programa que tem a finalidade de contribuir com o debate dos grandes temas postos à classe política nas próximas eleições. O assunto de hoje, inovação e tecnologia, a expansão dos serviços digitais de governo. Vamos falar com Daniel Anenberg, secretário municipal de inovação e tecnologia da Prefeitura de São Paulo. Ele também comandou a reestruturação do DETRAN São Paulo, maior órgão de trânsito da América Latina entre 2011 e 2016 e é um dos idealizadores do programa Poupa Tempo. Seja muito bem-vindo ao estúdio da TV Alespe. É um prazer conversar com o senhor. É um prazer também, Jorge, estar aqui. Gosto muito aqui da Alespe, a TV Alespe, eu vejo muito. Muito obrigado pela audiência, antes de mais nada. Mas falar em tecnologia digital, inovação, é novidade nos governos? A Prefeitura de São Paulo, o governo de São Paulo, o Brasil tem dialogado bem com as novas tecnologias e a população também reconhece esse esforço de governo? Bem-vindo, secretário. Com certeza, Jorge. Olha, nós precisamos cada vez mais de tecnologia e os governos têm dialogado, sim, bem. O governo do Estado de São Paulo, onde eu trabalhei por 15 anos e a Prefeitura também. Mas ainda há muito para ser feito, principalmente as novas tecnologias, inteligência artificial, blockchain e várias outras e principalmente serviços eletrônicos. O objetivo, como você falou, os serviços digitais ajudam a população a viver melhor, por um lado. Vou dar um exemplo. Nós implantamos agora há pouco o Agenda Fácil, que é na área da saúde. Em vez do cidadão ir até a unidade básica para agendar uma consulta, ele faz pelo aplicativo. Isso é fundamental, é maravilhoso. Ajuda o trânsito, ajuda a organizar as filas e não tinha isso antes. Isso precisa ser feito em todas as áreas. Então, por um lado, ajuda mais qualidade de vida, as pessoas a viverem melhor e, por outro, combate a corrupção. Sim. E qual é a diferença, por exemplo, desse governo digital em relação ao papel? Eu acho que o grande drama que tem na administração pública é o excesso de burocracia. Para tudo precisa de um papel, de uma autorização. O senhor está falando que na área da saúde já tem alguma mudança. Mas, em geral? Isso você pegou o ponto principal. Eu diria que um dos grandes problemas do Brasil é a extrema burocracia. Você pegar qualquer país europeu, Estados Unidos, a gente vê que as coisas são mais simples, mais rápidas. Vou dar um exemplo na linha que você falou. Nós lançamos no ano passado o Empreenda Fácil. O que é o Empreenda Fácil? É para abrir empresas mais rápido. Até um tempo atrás, o cidadão tinha que presencialmente levar papel, comprovantes e ir na junta comercial do Estado de São Paulo, na Receita Federal, na Prefeitura. A partir do ano passado, você entra no nosso portal da Prefeitura e faz isso tudo eletronicamente. Levava 100 dias, hoje está levando 5. 5 dias? 5 dias. Para abrir uma empresa na cidade de São Paulo. Isso. De baixo risco. E estamos agora vendo as mais complexas. E também já estamos trabalhando no fechamento. Um trabalho em conjunto. Governo do Estado, Governo Federal e Prefeitura. E você pegou o ponto. Nós precisamos desburocratizar e simplificar os processos. Na Prefeitura de São Paulo, nós estamos implantando também o SEIC, o Sistema Eletrônico de Informações. A partir do ano que vem, não vai entrar mais papel na Prefeitura. Todos os novos processos serão digitais. Você tem uma ideia do consumo de papel que tem na Prefeitura? E quanto isso vai provocar de economia? Olha, nós temos 340 mil novos processos por ano. São mais de mil processos por dia. Isso tem um custo de 2, 2 milhões e meio por ano só de papel. Fora a administração dessa papelada toda. Fora a administração. Nós já estamos em 87% de todos os processos digitais. E caminhando para chegar nos 100%. E o mais interessante, Jorge, não é só a economia. Quando é digital, o processo corre mais rápido. Porque você sabe onde ele está. Você coordena, você controla. Consegue vetorar eletronicamente, pelo celular. Exatamente. Por celular, pela internet. Antes tinha o processo em papel. O funcionário que não queria fazer, colocava dentro da gaveta ali. E ficava. E você não sabia onde tinha parado. Diminuiu 60%, 70% o tempo de tramitação nesse formato digital. Agora, como é o diálogo com outras secretarias? Como é levar a inovação e a tecnologia para o restante do governo? Que ainda, muitas vezes, patina na burocracia. Nós estamos trabalhando de forma transversal. Porque esse é outro problema que eu acho grave na administração pública brasileira em geral. É que nós trabalhamos de forma setorial. Então, você pega a educação, uma coisa, saúde é outra. Só para dar um exemplo. Um dos projetos que a gente está envolvido é o Primeira Infância. O que é o Primeira Infância? A ideia é de você coordenar ações para a Primeira Infância das diversas secretarias. Isso envolve desde transportes, direitos humanos, saúde, educação, esportes. E fazer isso junto. Porque, muitas vezes, com isso se otimiza recursos e cruza informações. Porque isso é uma das coisas mais difíceis. A gente vê na prefeitura que tem a Prefeitura Municipal da Saúde, a Prefeitura Municipal da Educação. O que nós estamos trabalhando é a ideia... O cliente é o mesmo. É o mesmo. O cliente é o mesmo. É isso que eu ia falar. A gente precisa ter um governo único para um cidadão único. Porque é o mesmo cidadão que usa o serviço de transportes, que usa a unidade básica de saúde e assim por diante. Então, esse trabalho transversal, que não é simples. A gente tem costurado, tem trabalhado. E aí, a tecnologia ajuda bastante. Agora, também, como quebrar aquela cultura do papel com relação ao cidadão? Muita gente ainda busca o papel. Talvez seja até mais fácil, por dentro do balcão, dialogar entre secretários. O prefeito determina, olha, a partir de agora não tem mais papel. Mas se o cidadão exige o tal papel, o carimbo... Pois é. Então, mas isso que você falou é importantíssimo. Tem que ser desse lado e do lado de lá. É uma mudança cultural. Não é da noite para o dia. As pessoas não estão acostumadas com essas mudanças. Então, elas exigem tanto o funcionário quanto o próprio cidadão. Vou dar outro exemplo. A gente está montando agora o Descomplica, que é o Poupa Tempo Municipal. E isso é uma integração de diversas secretarias municipais numa prefeitura regional com atendimento rápido e eficiente. E a gente acabou com essa coisa de ter o balcão, de ter o guichê, de ter a repartição pública. Então, é melhor que o Poupa Tempo? É melhor, é melhor. Aliás, vamos falar sobre esses dois programas, como um inspirou o outro. Exatamente. E a gente já montou o primeiro piloto em São Miguel Paulista. E a gente está mostrando que é um atendimento lado a lado. Com o tablet, o cidadão não fica de frente, não fica num guichê, senta ao lado e o funcionário, junto com o cidadão, faz o serviço. É outra postura. É outra postura. Então, é também uma mudança de cultura, porque muitas vezes, em algumas repartições públicas, o cidadão é enxergado como inimigo, como o cara que complica, não quer ser bem. E o próprio cidadão já vem com o pé atrás. Então, como trabalhar isso para que mostre que é possível trabalhar junto o funcionário público, servidor público e o cidadão? Quem quer algo melhor que o Poupa Tempo, que entre as políticas públicas de governo, é das mais bem queridas, vamos poder dizer assim. Eu que conheço algumas cidades do interior, por conta das audiências públicas do orçamento, praticamente todas as cidades, mesmo as menores, querem um posto do Poupa Tempo. Poupa Tempo e Bom Prato são os mais bem avaliados. É verdade. Eu ajudei a implantar, participei por 10 anos do Poupa Tempo, as primeiras 10 unidades. Hoje são 72. 72. O programa começou em 97. 97 lá na Praça do Carmo, como você falou, lá no centro. E hoje já tem 72 unidades. E depois foi expandido para o Brasil. Eu saí até do governo em 2006 e fui ajudar a implantar e cada estado tem um programa desse. Então, por exemplo, no Acre chama OCA, no Espírito Santo chama Faça Fácil, parece corte e costura e assim por diante. Em Minas chama UAI, que é a Unidade de Atendimento Integrado. Mas é muito interessante esse espírito de integração, de simplificação, de trabalhar em prol do cidadão, é algo que até Portugal montou a loja do cidadão. Eles vieram ver aqui o Poupa Tempo, o SAC da Bahia, implantaram e foram adiante no Poupa Tempo. Isso que você falou é importante. O Poupa Tempo é uma reunião de diversos órgãos com padrão de serviços, com padrão de atendimento. Mas se ainda continua, quando vai ainda o Poupa Tempo, muitas vezes tem que apresentar todos os documentos no DETRAN, na identidade, no trabalho. Qual que é a ideia que Portugal fez, na prefeitura a gente está trabalhando? Ter uma união disso, de ser um atendimento único, um atendimento múltiplo. Se apresenta uma única vez a documentação, pede todos os documentos e dentro é que as coisas vão sendo repartidas. É essa a ideia de começar a integrar bases de dados. Tem a ver com o documento único também, digital. Outro dia a gente foi num seminário, a Estônia tem um documento digital, você não precisa mais da carteira de identidade. E lá está contido todas as informações, da carteira de motorista, do título de eleitor, da carteira de trabalho. Quando é que a gente vai chegar ao nível da Estônia? A gente chega lá, a gente chega lá. Foi num seminário em que estava se discutindo com os candidatos a presidente, a importância de você usar a tecnologia justamente nesse sentido que você falou, para simplificar a vida das pessoas. Sim, no caso do Poupa Tempo, haveria como melhorar ainda mais, o senhor disse aqui em São Paulo, qual seria a diferença? Haja vista que a gente já tem praças aqui do Poupa Tempo espalhadas na cidade. Zona Leste, o Centro Carmo, Luz, Barra Fundo. É, nós temos ali na Luz, temos na cidade de Ademar, em Santo Amaro, em Itaquera. A ideia agora é integrar também com as praças e com o Poupa Tempo Municipal, que é o Descomplica. E fazer com que tenha serviços federais também, com isso você descentraliza. É isso que eu queria saber, porque quando o senhor fala no Descomplica, alguém pode se perguntar, mas só tem os serviços municipais lá, já que tem um Poupa Tempo, já na cidade. Ou seja, serviços municipais tem do Estado e também federais. É, lá no primeiro que a gente fez, a gente chamou o governo do Estado e eles colocaram o serviço do DETRAN, e a ideia é colocar também do Instituto de Identificação e federal, os correios estão lá. E a gente, a ideia é agregar. Eu acho que o interessante é você ter uma rede que congregue todos esses serviços, porque o ideal é fazer eletronicamente, pelo celular, os serviços. O que não é possível de ser feito presencialmente, perto da casa das pessoas. Então, esse é o objetivo também do Descomplica, é descentralizar. E você falou uma coisa importante, dá pra avançar mais. como? Fazendo esse balcão único e começando a integrar bases de dados. Então, uma das coisas que a gente fez no DETRAN é que, por exemplo, o RG você precisa tirar a digital e no DETRAN também. A coleta é única já. E a ideia é, aos poucos, quanto mais integração das bases de dados, melhor é pra todo mundo. E qual é a resistência em integrar essas bases de dados? Eu digo isso porque muita gente já fez a biometria na justiça eleitoral. Tem lá dados, tem um banco de dados federal, tem, digamos, o CPF, já tem todos os dados ali da fazenda. O município tem dados, como fazer pra aglutinar. Aliás, quem alimenta o banco de dados e quem também faz uso deles. Pois é. Uma das dificuldades é que cada órgão público se considera que o seu banco de dados é melhor que o outro. Então, não é simples essa integração. Mas, caminhando lentamente, a gente chega lá. E eu acho, quanto mais transparência a gente dá, quanto mais a gente abrir dados. A prefeitura tem, por exemplo, o programa do MobLab, que é muito interessante. O MobLab foi feito, aliás, na gestão passada, a gente manteve, que é abertura de dados da área de transportes, por exemplo, SPTRANS ou, por exemplo, CT. Isso permitiu ter, por exemplo, um aplicativo do Cadê o Ônibus, em que uma startup desenvolve um aplicativo para o cidadão saber se o ônibus está chegando no ponto ou não. Economiza tempo e segurança também, né? E gera negócio. E gera negócio. Então, é bom para todo mundo. Essas startups e a ideia de laboratórios desse tipo são interessantíssimos na área pública. Vários governos europeus fazem justamente nesse sentido. abrir dados da administração, lógico, com cuidado, com segurança, anônimos, mas que permitem que você possa, com isso, gerar negócio por um lado e achar soluções para a cidade, para o Estado, por outro. Tevo lembrar que já temos uma lei de dados também, como é proteger. As pessoas têm muita desconfiança, ainda mais de governo, sabe? O que vão fazer com os dados que eu estou alimentando esse... É verdade. E você falou uma coisa importante sobre o Poupa Tempo. O interessante, a gente acabou de lançar a política de atendimento ao cidadão na Prefeitura de São Paulo. Qual que é a ideia dessa política? É que tem um padrão de atendimento. Que todo mundo possa, na Prefeitura de São Paulo, mas o objetivo é isso, expandir para o Brasil, para o Estado, é que tenha um padrão, tenha uma orientação geral. Eu quero que, no futuro, os serviços da saúde sejam padrão Poupa Tempo. Eu quero que os serviços da educação... Todos querem, secretário... Então, como é que a gente chega lá? A gente precisa ir dando diretrizes gerais, mostrando o que precisa fazer para melhorar. E é dessa forma que a gente chega lá. Por exemplo, uma das coisas, Jorge, importantes, é informação. A gente tem a carta de serviço da Prefeitura, que diz onde, como, quanto custa cada serviço. O Poupa Tempo tem isso, o DETRAN. Quanto mais você democratiza o acesso a essas informações, melhor para a população. Agora, no caso também desse serviço, ele depende de internet, depende de uma banda larga. Depende. E eu sei que uma das iniciativas da secretaria também, com a ampliação da rede de Wi-Fi, de praças com Wi-Fi e tudo mais, como é que é isso? Então, hoje a Prefeitura de São Paulo tem 120 pontos de Wi-Fi, basicamente em praças e parques. Isso tem um custo para a Prefeitura que chega quase em 13 milhões por ano, o que é muito alto. Foi uma licitação da gestão passada. O que nós estamos fazendo? Queremos expandir isso para toda a cidade, mais de 500 pontos. Acabamos de soltar uma consulta pública. Olha, secretário, se eu falar para toda a cidade, eu estou pensando em uma cidadezinha de 4 mil habitantes, é fácil colocar banda larga para todo o cidadão. Mas uma cidade com 12 milhões de habitantes... Nós vamos fazer isso. É possível cobrir com banda larga? É possível. Cidades inteligentes aí? A ideia é justamente... A consulta pública foi lançada, fica aberta até dia 5 de outubro, e depois disso a gente vai publicar o edital. Até o fim do ano, o grande objetivo é fazer com que a gente tenha propostas em que não serão pagos para a Prefeitura, vão ser usados advertises, o marketing digital. Isso vai permitir que a gente possa ter em centros culturais, centros esportivos, bibliotecas, pontos turísticos, mais de 500 pontos na cidade. E tem várias empresas, Jorge, que já se interessaram. Porque Nova York é assim, várias cidades do mundo. A diferença é que lá você consegue colocar a propaganda explícita na rua. Aqui tem o Cidade Limpa, que dificulta. Mas no caso da banda larga... Aliás, a ideia não é nova, vou até provocá-lo aqui, porque no passado, quem ainda colocava a ficha telefônica, você lembra disso? Lembro. Quem não tinha como ligar a cobrar, ele tinha uma opção de ouvir uma propaganda e conseguia alguns minutos de crédito lá para falar na fixa. Quem tem ainda telefone fixo deve lembrar, quando não aceitava a ligação a cobrar, você sabe disso. Agora, seria colocar a banda larga, mas também com uma propaganda. Paga, por exemplo, com anúncios, é isso? É como os grandes aeroportos do mundo têm, como as grandes redes têm. A ideia é justamente essa, e fazer de um jeito que a prefeitura não tenha esse custo e a gente expanda o Wi-Fi para a cidade como um todo. E há empresas interessadas em operar uma banda larga? É, um Wi-Fi público para a cidade. Mas a gente também está pensando, a ideia é de ter dutos também pela cidade para congregar informações das concessionárias de telefone, gás, eletropaulo, juntos, né? E com isso tirar os fios, o que também é outra coisa importante. Pois é. Mas você me lembrou uma coisa, Jorge. Outro dia eu fui mostrar para o meu filho um telefone público, coloquei uma ficha e aparecia um ET mostrando. Ele falou, mas pai, para que serve esse negócio? Para que serve isso, né? Eu queria falar também da questão da tecnologia, mas o alcance mais próximo do cidadão. O senhor falou da banda larga, mas e os telecentros? Então, nós temos na cidade... Ainda existem os telecentros? É inclusão digital. Sim, é isso que a gente fala em banda larga, parece que está todo mundo já operando, mas existem os telecentros. Apesar de boa parte... São 17? Não, são... Não, de telecentros são 132 na cidade. Isso da prefeitura. Tem o acesso a São Paulo do governo do estado. Isso, isso. E os telecentros, eles ainda são de inclusão digital. Apesar de muita gente usar o celular, principalmente na periferia, esses telecentros funcionam muito bem. Para a pessoa fazer currículo, entrar na internet. E a gente está agora ressignificando. A ideia é ampliar isso com o empreendedorismo para que a gente possa ter uma ampliação desse trabalho, os telecentros. Mas a gente tem um outro projeto muito legal, que é o FabLab. O FabLab é um laboratório de fabricação, de você fazer você mesmo, o make yourself. O que é o FabLab? Você aprende marcenaria, fazer drone, você aprende impressão em 3D, tem 12 na cidade. É aberto a toda a população, alguns no CEL, na Galeria Olhido, no Centro Cultural Vergueiro. E a gente teve, alguns dias atrás, a Maker Week, que é uma semana para isso, para os criadores, para aqueles geninhos, para os geeks da vida, fazerem muitas coisas legais com a tecnologia. E o jovem hoje, ele fica encantado com isso. Aprender impressão, aprender robótica. São coisas maravilhosas, Jorge. É muito legal. Secretário, em que isso se traduz também emprego e renda? Porque eu acho que um grande desafio posto aí à classe política é justamente a geração e a geração imediata de emprego. Essa juventude. Fala um pouco do perfil deste cidadão que frequenta tanto os telecentros, as FabLabs. E o que eles esperam, tipo? É, e com o Wi-Fi, você também gerar novos negócios, para a pessoa lá na periferia poder ter a maquininha, precisa ter o Wi-Fi para ela poder cobrar. Então, o empreendedorismo é fundamental. Nos FabLabs, ele está aprendendo novas profissões. Essa coisa dos drones, da robótica, é interessante. E o jovem, isso cai super bem. Ele aprende isso muito rápido e ele quer fazer disso um negócio. Então, a ideia é justamente que os telecentros se transformem, aí junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, num Digilab, que é um espaço de inclusão digital e de empreendedorismo. O SEBRAE também está trabalhando conosco para dar orientações nesse sentido. Então, isso é muito legal. É a gente ajudar o jovem, muitas vezes, não achar só um emprego, mas achar o que ele gosta de fazer e ganhar dinheiro com isso. É, nesses tempos, a gente até imagina que depois da crise o emprego volte, o trabalho não vai faltar, mas o emprego é que está difícil. Aliás, muitas empresas avançam tecnologicamente e não mais empregam. Então, é possível também mudar de ramo e de rumo quando se tem a tecnologia ao lado, secretário? Como é que, deixa eu ver essa opção, que parece que é um caminho sem volta. A tecnologia chegou para ficar. Quem tem emprego, que dependa da tecnologia, aliás, quantos empregos podem vir a ser criados futuramente por conta dessa base? E transformados. Muitos empregos que existem hoje não vão existir mais. Eu estava outro dia falando, pessoal, dos taxistas. A gente vai ter os veículos autônomos, a gente vai ter os drones, a gente tem já as máquinas inteligentes, muitas vezes, substituindo empregos. E vão ser criados os outros. Então, essa mão de obra precisa estar mais readatada a uma nova situação. Então, as pessoas precisam, de fato, é importante que elas entendam isso e possam usar a tecnologia a seu benefício. O que não dá é simplesmente dizer, olha, não quero e ponto final. A tecnologia vem como uma onda, é uma enxurrada e isso vai mudar a nossa vida. Já está mudando. Já está mudando. As casas inteligentes, o veículo inteligente, o nosso celular hoje faz muita coisa por nós. Não podemos deixar que a tecnologia substitua o humano nas coisas mais importantes. A tecnologia é meio, mas não dá para conter. A tecnologia veio para transformar a nossa vida. Se ela vier para ajudar a gente a viver melhor, isso que é importante. A Prefeitura ou a própria Secretaria de Tecnologia e Inovação, ela também dialoga bem com o cidadão. Eu digo, a tecnologia é para todos. Um grande desafio posto, secretário, é no tocante ao envelhecimento da população. A gente até está falando, a criançada já está aí com o seu celular, já nasce com um tablet, já dialoga melhor com a tecnologia. Essa tecnologia alcança todos os extratos da população. Vamos olhar também para a terceira idade, a quarta idade que estão aí. O objetivo é esse, por exemplo, não descomplica. A ideia do lado a lado é justamente essa. Principalmente os mais idosos, eu pego minha mãe que vai fazer 80 anos, ela tem uma enorme dificuldade muitas vezes de usar essa tecnologia. Então, estar junto, auxiliar, orientar é fundamental. Simplificar para que isso seja... Lembra os caixas eletrônicos, as pessoas não sabiam mexer. Hoje faz parte do nosso dia a dia. Os tótens que têm vindo e têm acontecido é nessa linha. E a minha maior preocupação, é isso que você falou, é não ter uma exclusão digital. Só aqueles que sabem usar a internet, daqueles que não sabem. Esse é um desafio tremendo. Não só para os mais idosos, mas para as pessoas que têm menos recursos. Por isso a importância do Wi-Fi público chegar em toda a cidade. Porque nós acabamos tendo no celular. Mas a pessoa que está ali na periferia, muitas vezes ela não tem acesso ao Wi-Fi. E é fundamental para o emprego, para se comunicar. Aliás, explica melhor essa questão da inclusão. Hoje não dá para imaginar, por exemplo, um pedreiro que não tenha um celular, um smartphone. Que ali é o emprego que chega, é o trabalho que chega. É uma obra que ele consegue ali, às vezes, tirando uma foto, mandando para o cliente. É isso. Todo mundo hoje tem um celular e as pessoas que são profissionais mais liberais, que dependem de um contato, o celular é fundamental. Se ele não tem o celular, ele não é... Então, assim, como usar esse celular? Os aplicativos, nós colocamos no 156, que é o telefone da prefeitura, são 18 mil ligações por dia. E eu coordeno esse projeto, modernizar o 156 com o aplicativo. Nas redes sociais também. O grande objetivo é resolver o problema do cidadão. É isso que eu quero saber também. Fazer contato. Quando o senhor fala em atender, bem da impressão que é só a polidez. Não é. É resolutividade também. É resolver os problemas. É resolver os problemas. O 156, na verdade, é uma porta de entrada. Isso é distribuído pelas secretarias. Mas você precisa fazer um trabalho muito grande, não só de tecnologia, porque se você coloca tecnologia sem rever processos, vira e-burocracia. Você precisa capacitar as pessoas. Você precisa mudar a legislação. Tem muita legislação que emperra algumas coisas. Então, tudo isso precisa ser feito ao mesmo tempo. Nós estamos com um projeto importante de licenciamento de obras na prefeitura, que é um projeto em conjunto, várias secretarias, para simplificar o licenciamento das obras, que leva muitas vezes anos. Todos querem isso. Então, a gente está simplificando e para simplificar é tecnologia, é processo, é pessoal, é legislação. E a gente está trabalhando nesse sentido. Em um minuto, o que pensar no futuro agora? Vamos eslumbrar para daqui a 20 anos como ficam esses serviços digitais e se a prefeitura está preparada para essa revolução toda que está chegando aí. Com as devidas cobranças, cada qual no seu tempo. Lógico, lógico. Não, tem muita coisa para ser feito, muita coisa para ser melhorada. A gente, inclusive, está com o Premia Sampa para premiar tanto funcionários quanto startups, pessoas de forma da prefeitura, algo de inovação. Todo mundo que possa participar. Eu acredito, nesses próximos 20 anos, que a tecnologia ainda vai mudar muito. Vai simplificar a vida das pessoas e a gente precisa integrar e fazer com que todo mundo esteja trabalhando nessa sintonia. Não tenho dúvidas que ainda há muitas novidades nos próximos anos. Mas as prefeituras têm que estar adaptadas a isso. Não só as prefeituras, governo do Estado, governo federal também. Quem viver, verá. Secretário, muito obrigado por seus esclarecimentos. Volte mais vezes. Foi um prazer conversar com o senhor, viu? Foi um grande prazer. A gente tem várias novidades. Uma próxima vez eu conto ainda outras que a gente está fazendo na prefeitura. Muito bem. Obrigado. Eu conversei com o secretário Daniel Annenberg, que é secretário municipal de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo, neste Por Dentro da Política Especial. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade. Espero você. Tchau.